Olá, meus amores! Tudo bem? Tudo ótimo? Eu hoje vou responder uma coisa muito interessante que muita gente me pergunta, muita mamãe manda mensagem querendo saber. E hoje eu vou responder e vou mostrar pra vocês as últimas novidades de probiótico pra criança e recém-nascido. Gente, acabei de chegar de Miami e eu trouxe muita novidade pra vocês, pra criança. Recém-nascido, incríveis! Então, vamos lá primeiro responder. Criança pode tomar probiótico? Sim, gente, pode e deve. Vou falar por quê. Porque a nossa microbiota intestinal é formada justamente na infância, na primeira infância dos 0 aos 3 anos. Hum, e isso tudo é responsável pela sua imunidade pelo resto da sua vida. Poxa vida, verdade? Verdade. Então, peraí que eu já vou mostrar tudo pra vocês. Mas antes disso, dá um like aqui embaixo. Me segue no Instagram. Vou deixar aqui, Karina Palatini, que eu tenho dicas sensacionais de comidinhas, café da manhã maravilhosas. O meu Instagram aqui, ó, Karina Palatini, que beleza? E vou deixar aqui também o guia do probiótico. O guia do probiótico é incrível. Então, se você vai aqui entender sobre os probióticos pra crianças, mas tem probiótico pra tudo. Pra intestino preso, pra intestino solto, pra melhorar o humor, pra emagrecer, pra engordar. E tem pra tudo. Dá uma olhada aqui no guia do probiótico, que vai te ajudar. Mas, gente, não esquece de assinar meu canal, compartilhar esse vídeo pra ajudar muitas mamães por aí. Botar o sininho aí pra sempre você ter novidades em casa, beleza? E aí, vamos lá falar sobre os probióticos das crianças. Então, a nossa microbiota é formada dos 0 aos 300. Ai, tem uma curiosidade muito legal, gente. Por que que as crianças que nascem de parto normal têm mais imunidade? Tá intimamente ligado com essa questão da microbiota, no contato com as bactérias do bem. Porque na hora que a criança passa no canal vaginal, então ela tem contato com os primeiros micro-organismos vivos. E aí, isso também ajuda a formar imunidade, a criar uma microbiota saudável no intestino das crianças. Você sabia disso? Pois é, queridas. Então, se vocês estão pensando em ter filhos, em ter outros filhos, ou então, enfim. Vocês podem planejar já um parto normal, se possível, tá bom? Beleza, pura? Então, isso é uma dica legal. Então, agora, vamos lá ver esses probióticos fantásticos. As últimas novidades pra crianças lá nos Estados Unidos de probióticos específicos. E não desliga no final, que eu vou dar umas dicas incríveis pra vocês. Beleza? Segue lá. As últimas novidades para o probiótico pra criança. Tem esse da Gerald, que eu adoro. O Gerald, o Dolfo, o Zrisa, que tem um bilhão de bactérias vítimas documentadas pra criança. Olha, uma cepa especialmente pra criança, B e infantes. Muito legal. Dá pra um mês, dá uns 80 reais. E olha, é especialmente elaborado pra recém-nascidos. Uma cepa específica pra criança. Gente, que legal, cara. Muito top. Eu adoro o St. Gerald, cara. Eles têm muita novidade, muita coisa boa. É vegano, gluten-free, sem leite, sem nada. E essa cepa é especificamente feita pra crianças recém-nascidas. E misturado com um ingrediente. Ele tá presente no leite materno. Então ele é mais absorvido que os recém-nascidos. E o sistema digestivo ainda é imaturo. Olha que legal, gente. Olha, tem esse Gerodophilus, que é um Babies. Esse daqui é clinicamente testado com góssis, que são fibras amido-resistentes, breve e longa, lácteos, góssis, conforme o fungió, galacto, oligosacarídeos. Tá, então são 3 milhões de cepas. E esse é feito. E esse é especialmente pra crianças pequenas. Olha, tem o desenho das criancinhas aqui, meninos e meninas. E esse daqui também é da Renew Life. São probióticos e prebióticos já juntos, tá? Vem um sachêzinho pra ser diluído, pra criança não ter que tomar a cápsula. Porque realmente, criança é implicada, sabe, um sachêzinho pra ser misturado. Vem chilo, oligosacarídeos, fibras, já vem prebióticos, probióticos. Tem 6 milhões. Muito legal, hein? 10 milhões de culturas vivas, 10 cepas diferentes. Então, já vem prebióticos, eu falei que eu bato. Esse aqui tá 36 dólares. E esse aqui também, gente, eu esqueci de falar, é em gotas, tá? Esse é em gotas. E esse aqui é em pozinho, tá? Então, pra criança, não tem cápsula. Então, esse aqui é gotas. Esse aqui é em pó. Esse aqui é sachezinho. Esse aqui, são in. Esse aqui também é da... Aquele lá é orgânico, tá, gente? Só pra vocês verem também. Esse aqui também. Esse aqui é pra criança. Tem gominhas. E tem 100 milhões de culturas vivas. 6 cepas diferentes. São gominhas mastigáveis. Tem corpo delicioso. Que eles falam aqui. Glúten, frio, sem lenço, sem soja, sem nada. Qualidade pureza. Tudo maravilha. Ouça o seu intestino. Olha quem tá falando. Maravilha, hein, gente? Quanta coisa pra criança que tem agora, hein? Não tinha tanta opção assim, não. Bacana. Olha, esse aqui também são... É da Gerald. Esse aqui também tem... São sem açúcar. Ó, já melhorou. São gominhas sem açúcar. Me deu uns cepas por mim. Sabor Grabsberry, que é aquela frutinha vermelha que eu adoro. Quem me segue no Instagram já sabe. 4 cepas. Glúten free, vegano, sem açúcar. Sensacional. Estão evoluindo nisso aqui, né? Já viram que não rola. Muita açúcar, nem nada disso. São 2 tabletes por dia. E são 4 cepas clinicamente testadas de bactérias do bem. Agora tem aqui a da Garden of Life, que eu também adoro. Adoro, adoro. São 14 cepas. São probióticos. Vitamina C e vitamina D. A gente tem tudo junto, promove a imunidade e a saúde intestinal. Sem glúten, sem lactose. Gosto de berries, que são essas frutinhas vermelhas. Também que eu sempre falo é super bom. Viu a chile, fruta vermelha, gente. Muito bom. Glúten free, dairy free. Esse daí tá liquidação 2 vezes 2,80, 100 reais. São todas essas cepas, tá bom? E são 5 bilhões de fruturas vivas por gominha. Beleza? Olha só. Tem aqui uma outra. Essa daqui é a mesma coisa que essa. O preço também tá mais igual. Só que a diferença é o sabor. Pra quem não gosta daquele sabor de berries, esse daqui é melhor. Tá, gente? Banana com morango. É só o sabor que é diferente. Tem outra aqui também da Garden of Life, que eu amo de paixão. Tá na liquidação também. Normalmente é 120 reais. Essas daqui são 2 meses de suplementos para digestivo, para a saúde intestinal. São vários prebióticos e probióticos. Aqui também o prebiótico e o probiótico. São 5 bilhões, 5 cepas e mais 23 frutas e vegetais de inulina. São os prebióticos, já vem misturados. Mas é como eu falei, já vem junto. Pra crianças acima de 3 anos. Isso aqui, tá? A gente já pode ser um vizinho, não tá? Então é pra crianças acima de 3 anos. Mas muito legal, isso daqui já vem junto, né? Olha só. The Nature's Way, também adoro. Olha como todos tem fruta vermelha, tá bom? 3 bilhões de culturas vivas. O sabor de morango. E são também mastigáveis. Lactobacillib e fruta bactéria. É muito legal. Isso aqui tá barato, gente. E só são probióticos. São 30 cápsulas. São 40 reais pra criança. Tem sabor cereja, sabor laranja. Aí tem também aqueles tipo Yakult que são aqui, sabe? Aqueles líquidos. Esse daqui são líquidos. Então é pra criança. Tipo Yakult daqui, tá bom? Mas esses todos aqui são sensacionais, né? São gente que criança para, meu amor. Olha só. Pensada arrasada. Então vamos lá entender por que esses probióticos são feitos especificamente pra crianças. Porque tem cepas específicas. Então são sementinhas específicas pra reflorestar, pra florestar a microbiota intestinal das crianças, o intestino das crianças e melhorar a imunidade. Então são cepas, são as sementinhas específicas pras crianças. Número 2. Quantidades adequadas pra criança. Então assim, numa cápsula pra adulto tem cápsulas que tem até 100 bilhões de micro-organismos vivos. E pras crianças tem a quantidade adequada pra reflorestar a criança. Porque probiótico demais também não é legal. Essa quantidade é perfeita pra crianças, beleza? E número 3. É fácil de ingerir. Então são feitos em líquido, em sachezinho, em pó, em gominhas. Então é feito especificamente pra criança esses 3 itens. É a quantidade, a qualidade e a forma de ingestão. Esses 3 itens são importantes se você prestar atenção quando você vai comprar um probiótico. Principalmente pra criança. Beleza pura? Então, gente, espero que as mamães tenham gostado, que tenham esclarecido as dúvidas. Vocês possam deixar os seus filhos com a microbiota lá em cima e a sua imunidade nas alturas. E nunca pegar uma gripe, nunca pegar um resfriado, nunca pegar uma dor de garganta. Tá com a imunidade lá em cima. E se a mamãe também quiser melhorar, além dessas dicas pras crianças, tem dicas aqui sensacionais no Guia do Probiótico. Dá uma olhada lá que eu sei que vai mudar sua vida e sua imunidade vai ficar lá em cima. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.